Esse ato para a juventude é um ato histórico, porque Pedro foi o primeiro candidato, o primeiro parlamentar a assinar o pacto pela juventude aqui no estado de Pernambuco. É um momento histórico para a juventude, é um momento em que a juventude brasileira, não só a juventude pernambucana, coloca e vê em Pedro um parlamentar que tem um compromisso com essa juventude. Vê em Pedro uma pessoa que sabe que apostar na juventude é investir no Brasil. É um momento em que a juventude se vê em Pedro a pessoa em que a gente possa recorrer para lutar por nossas bandeiras e lutar pelos anseios da juventude. Foi o pontapé inicial para se construir uma relação de Pedro e Eugênio com a juventude. Foi um ato simbólico dessa assinatura, mas que para a gente da juventude, que já está lutando há um certo tempo, a gente vê isso como reconhecimento do nosso trabalho e da nossa construção. A importância é que esse pacto representa o que o governo vai fazer pela juventude nos próximos 20 anos, até 2022. Então, esse momento é crucial para a gente garantir que nossos deputados, nossos senadores garantam a efetivação desse pacto para que a gente tenha as nossas conquistas. A juventude que sempre foi esquecida, sempre foi deixada de lado, nesse momento ela tem um papel importantíssimo que é chegar e buscar o seu espaço e dizer eu quero, agora é minha vez. Pedro está se comprometendo conosco enquanto juventude, com a arte de rua, com os compromissos da juventude lá fora, que está calada e precisa de uma grande força lá dentro da política. E aí Pedro nos ajuda nisso, e fora também que é uma pessoa muito séria, uma pessoa que realmente de fato, pelo que eu vejo enquanto pessoa, ele mostra essa responsabilidade, esse compromisso. Pedro é guerra e luta, sabe? Eu sinto muito isso, e enquanto juventude a gente também somos assim. E aí eu me identifico, e pela responsabilidade, e por ele ser muito humano.